Beleza, já comecei a gravar, depois se quiser só cortar o início. Então, já dá pra começar? Você quer que eu espere mais um pouco? 8h10, né? Você pode começar já. Tá, deixa eu falar primeiro aqui, rapidinho. Pra quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou um fundador de YouTube, a gente começou querendo reunir alguns investidores no mesmo grupo, só pra debater e conseguir investir melhor, né? Todo mundo e o aprendizado também ser melhor. E a gente está dando início a esse Clube Talks, né? Que é o que a gente chamou, que é uma conversa que a gente quer fazer semanalmente com alguns assuntos, pra que todo mundo vá aprendendo ou contribuindo de alguma forma, né? Hoje a gente convidou o João aí. O João é cheio de fãs de criptomoedas, que eu já reparei. Os caras lotaram lá nos comentários. Então, João, eu quero que você se apresente primeiro, né? Eu ouvi umas histórias legais suas aí, fiquei interessado. Então, galera, primeiramente uma boa noite pra todo mundo, né? Eu agradeço muito vocês estarem aqui, dando esse espaço pra me falar, agradeço o espaço pra me falar sobre criptomoedas e tudo mais, que é um assunto que eu amo, né? Eu estudo isso aí há anos e anos mesmo, desde 2013, eu estou imerso nesse universo das criptomoedas. Eu abandonei toda a minha carreira profissional pra me dedicar exclusivamente em criptomoedas. Então, já faz um pouco mais de sete anos isso. E resolvi começar a criar conteúdo, né? Pra incentivar as pessoas a investir em criptomoedas. E, bom, aumentar o capital, que todo mundo quer, né? Então, todo mundo começa a investir. Por quê? Porque quer fazer o dinheiro girar, fazer o aumento do patrimônio. Porém, criptomoedas, eu acredito que é um pouco mais que apenas um investimento. Eu acredito que seja também junto a um projeto social. Então, eu acho que ele vem pra agregar pras pessoas, né? Como uma tecnologia e, ao mesmo tempo, um investimento. Porque, na verdade, ele não foi feito pra ser um investimento, né? Ele não foi feito com o intuito de ser um investimento. E sim com o intuito de ser uma revolução, né? Uma moeda nova pra ser usada. Porém, a gente, obviamente, a gente considera um investimento. Porque tudo que dá lucros, né? Tudo que gira capital e tem um crescimento, a gente pode utilizar como investimento. Então, sim, as criptomoedas são um investimento. E depois do Bitcoin vieram outras criptomoedas e tudo mais, as altcoins. Que aí sim virou um universo digital de investimentos. Que até vocês são do mercado tradicional, é o que eu acredito que vai acontecer com o mercado tradicional. Com o passar dos anos, as empresas vão, em vez de listar na bolsa, por exemplo, na B3, que é um monopólio, né? As empresas emitiriam tokens descentralizados e poderiam vender pro mundo inteiro sem um agente central controlador, né? Sem burocracias e tudo mais. Então, já existem empresas criando tokens, grandes empresas, né? Não é pequenas empresas, são grandes nomes do mercado. Que eu acho que é uma revolução. É o digital vencendo o analógico, né? Então, o Bitcoin é muito comparado com o ouro também. Então, o ouro seria a parte analógica que o digital vence. No caso, com o Bitcoin. Então, eu acredito que é isso. Acho que eu vou fazer uma apresentação bacana pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu tenho uma pegada um pouco de libertário. Então, pode ser que vocês não gostem muito disso. Ou gostem, né? Mas, esse sou eu. Uma pessoa que acredita na revolução. Acredito no que eu crio, né? No que eu falo. Com muito fundamento, sempre. E sou uma pessoa que sou um trader, né? Virou moda aí. Todo mundo fala de trading e tudo mais. Day trading e tudo mais. Então, eu sou um trader. Sou analista técnico formado pelo Fausto Botelho. Pela Enfoque, na verdade. Que o Fausto Botelho é dono. E, desde então, venho fazendo análise e tudo mais. Comecei no mercado tradicional também. Comecei a ir operando ações lá na época que era Vale do Rio Doce ainda. Não era nem só Vale. Muito tempo atrás. E abandonei para focar no universo das criptomoedas só. Hoje em dia, eu não opero o mercado tradicional. Então, eu posso estar um pouco perdido sobre as coisas que estão acontecendo. Então, já operei em mini dólar também e tudo mais. Hoje em dia, focado em criptomoedas. 100%. Então, eu vou dar início na minha apresentação. Primeiramente, eu vou partir para uma parte teórica, né? Uma parte fundamental. Mostrar o porquê Bitcoin e tudo mais. Vou dar uma apresentação do ativo para vocês se familiarizarem com isso. E depois, a gente vai para a parte prática. E na parte prática, eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas de vocês. Me perguntassem o que realmente vocês querem aprender. Para a gente ir direto ao ponto. E vocês aproveitarem o máximo da minha experiência nesse mercado. Tá ok? Então, eu gosto muito dessa interação com vocês. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem aprender. Vocês podem ir me perguntando que eu estou aqui. De verdade, não vou esconder o jogo em nada. Vou falar a real para vocês. Se tiver uma coisa ruim para falar sobre algo, eu vou falar. Se eu não concordar com alguma coisa, eu vou falar. E eu espero que vocês façam o mesmo. Se vocês não concordarem em alguma coisa. Então, a gente está aqui para ter aquela conversa amigável. E troca as experiências. Beleza? Então, é isso. Como o slide está mostrando. Acho que já está mostrando na tela para vocês. Investindo em criptomoedas. Então, eu vou mostrar para vocês esse novo universo de investimentos. Que não é tão novo assim. Já são quase 12 anos na empreitada. Porém, no Brasil é uma coisa... Uma novidade. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre os princípios básicos. Deixa eu ver se eu... É isso aí. Sobre os princípios básicos dos investimentos. Que é uma coisa que vocês já sabem. Reserva de emergência. A pessoa tem que ter uma reserva de emergência. Tudo mais. Renda fixa. Que hoje em dia nem dá para se considerar um investimento. A gente aí, com o atual cenário do Brasil, a gente vê a renda fixa dando um negativo. Então, nem se cogita a possibilidade de deixar dinheiro em renda fixa. E a renda variável. Que é uma remunição para variar com o mercado. O que vocês já operam. Dólar, ações e tudo mais. Que é o que se enquadra criptomoedas. Criptomoedas tem uma renda variável. Não todas. Mas eu vou explicar para frente também isso aí. E cripto é uma nova classe de ativos. Uma nova classe de ativos, mas que está enquadrado na renda variável. Então, é o mais parecido com ações. Para ter uma lógica. É ações, só que é no meio descentralizado digital. Aqui um pouco da rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses. Isso aqui está um pouco desatualizado. O Bitcoin já subiu um pouco mais. E o ouro também. O Bovespa também, acho que já subiu um pouquinho mais. Porém, o CDI está pior e a poupança também está pior. Então, só para comparação. Para vocês verem o quão grande é realmente a valorização do Bitcoin. E isso não foi algo novo. Isso aí é desde a sua criação mesmo. Então, desde lá da criação do Bitcoin, ele vem tendo uma adoção muito grande. E rentabilidades cada vez maiores. E vão continuar sendo assim. Então, vocês podem me perguntar. Ah, João. Então, você acha que não está muito inflado? Isso aí não. Não está. Porque apenas 1,3 pessoas do mundo conhecem criptomoedas. E dessas 1,3 aí, com certeza, menos de 1% investem realmente. Então, é um mercado que está crescendo muito. O market cap do Bitcoin, ele é extremamente pequeno comparado com outros bolsas e tudo mais. Então, ele é de 1 trilhão ainda. Bateu 1 trilhão esse ano. Então, até o começo de 2020, era de 400 bilhões. Então, ele cresceu 100%, mais de 100% em market cap em apenas um ano. E vai crescer muito mais. É esperado por grandes especialistas, estudiosos na área do mercado tradicional, que o Bitcoin chegue no market cap e ultrapassa o market cap do ouro nos próximos 3 anos. Que seria um market cap de 6 trilhões. Que com certeza jogaria o preço do Bitcoin muito acima. Tipo, falando em realidade mesmo, é na casa dos 5, 6 milhões de reais. É um pouco mais de 1 milhão de dólares. Isso é algo real, tá galera? Isso não é algo que é muito especulativo, que é algo que seria... Nossa, tomara que um dia aconteça. Não. É algo que vai acontecer. Tipo, a gente consegue afirmar que esse ativo, o Bitcoin, ele vai ter rentabilidades astronômicas. Então, se agarrem nessa oportunidade, porque cavalo encilhado não passa duas vezes, né? A galera se arrepende muito de não ter investido lá no início, né? Em 2012, 13, 14, 15, 16, até 17, 18. Que tava lá, sei lá, o preço era ridículo, né? Mas naquela época o preço era caro também. Então, se a gente pensar, ah, o Bitcoin tá muito caro pra comprar hoje. Em 2014, eu pensava a mesma coisa. Em 2015, eu também pensava a mesma coisa. Em 2016, eu também pensava a mesma coisa. Então, sempre o Bitcoin tava muito caro. Em 2019, 2020, o Bitcoin tava muito caro. Em 2020, na crise, que teve uma crise de liquidez do Bitcoin, ele chegou a bater 24 mil reais em algumas corretoras. E nessa época eu falei muito, né? Eu já tinha bastante pessoas que me seguiam e tudo mais. Eu falei pra galera, galera, essa é a hora que realmente é aquela loucura, né? Vendo um carro, vendo o que vocês tiverem e comprem o Bitcoin. E realmente teve gente que fez isso, né? Os caras são doidos mesmo, né? Eu falei, uma brincadeira, os caras levaram a sério. Ainda bem que levaram a sério. E fizeram muita grana. Por quê? Porque o... Vocês entendem um pouco de gráfico e tudo mais, né? Análise técnica. O preço do Bitcoin, o seu valor, o preço, né? Tava longe do real valor. Ou seja, a mineração do Bitcoin, ela tava muito cara por um preço extremamente barato. Então, ele tava subvalorizado. Ele tava desvalorizado num nível muito grande nessa época de crise do Corona. Como as bolsas também, né? Teve uma crise de liquidez nas bolsas também. Como teve no ouro. Então, até o ouro, que é uma grande reserva de valor mundial aí de milênios, sofre com crise de liquidez. Renda variável, ações e Bitcoin também sofreu. Então, é isso, né? Até fica legal um comparativo que quando as ações sofrerem, o Bitcoin também sofre um pouco. Ainda tem uma correlação com ativos, principalmente com o SP500, né? O índice das principais 500 empresas. Ele tem uma correlação com o Bitcoin. Que se desgruda, óbvio, né? Sempre correlacionado. Mas sim, se a gente ver futuramente uma crise na bolsa, a gente vai ver uma crise no Bitcoin também. Porque é mercado tradicional. As pessoas do mercado tradicional são as que investem em Bitcoin. Basicamente isso, né? Ficaram poucos, realmente, as pessoas que acreditam e creem no Bitcoin como algo revolucionário. Que foi o que deu o pontapé inicial, né? As pessoas queriam liberdade e tudo mais. Hoje em dia, é um ativo especulativo que tem fundamentos. Aqui eu quero falar um pouco sobre o dinheiro, né? O que é o nosso dinheiro? Quando a gente começa a investir, eu acredito que a gente tem que pegar pra gente o que é o dinheiro. No que a gente está investindo. Se a gente está investindo em empresas, a gente está investindo na capacidade daquele gestor da empresa gerar bem a empresa e a empresa e bem que eu lucro junto com ela. Correto, né? Se eu estou investindo em dólar, eu acredito que o dólar vai ter um aumento no seu preço, câmbio, quem mexe com o Forex e tal, vai ter um descolamento com algum par e vai ter esse lucro ou prejuízo. Por exemplo, quem tinha dólar agora se deu muito bem com reais. Por quê? Porque o dólar vem aumentando progressivamente porque o real vem perdendo valor, né? E a economia americana vem ganhando da economia brasileira. Então, é essa guerra, né? Então, eu acredito que vai ser muito mais alavancado isso pra frente, né? A gente vai ver o dólar a 6, 7, 8, 9 reais aí, com certeza. Com certeza. E fica uma reflexão aqui, uma pegada um pouco libertária. De sistemas inflacionários e sistemas deflacionários, por exemplo. O nosso sistema que a gente vive hoje, de moedas fiduciárias, real, dólar e tudo mais, que é o que a gente usa pra investir em ações e dólar e tudo mais, são moedas inflacionárias, que elas perdem poder de compra conforme o tempo vem passando. E o Bitcoin, ele é um pouco diferente, ele é deflacionário. Então, ele ganha poder de compra com o tempo. Por quê? Porque a sua emissão é controlada, porque tem um máximo, ele é escasso. não é como moedas fiduciárias que são impressas e imprimem muito, muito, muito moeda, gerando uma inflação, perdendo valor. Então, uma crítica que eu sempre falo pra galera do mercado tradicional é que quem fez 35% em 2020 de lucro no ano, que não é muita coisa, mas até é, se a gente comparar, se a gente fizesse tudo ano isso aí, seria ótimo, maravilhoso. Porém, no ano como teve 2020, que as ações foram lá pra baixo e depois lá pra cima, então 35% até ficou ok. Porém, foi 35% foi o que o real perdeu de valor também. Foi o que o real perdeu de poder de compra perante o dólar. Porque a gente começou o ano com o dólar valendo 4 reais e terminou o ano com o real valendo quase 6 reais. 5,40, agora 5,60 e poucos. Bateu 5,90 esses dias. Então, reflitam um pouco isso. A inflação é muito grande. Os produtos vão aumentando. Kinder Ovo era 50 centavos, agora é, sei lá, 5, 6 reais. Tô chutando, não sei a atualização. Mas, isso tudo é resultado da inflação. E o nosso dinheiro, o nosso salário, ele não aumenta tanto assim. Ele aumenta 3, 4, 5% ao ano. E a nossa moeda desvaloriza 30% ao ano. Os produtos não aumentam só 4%. O arroz, por exemplo, ele aumentou 120%. Soja, ele aumentou bastante também. Não sei se vocês operam soja no mercado tradicional, mas soja foi algo que deu muito dinheiro, né? Os futuros de soja. Então, fica uma crítica aí para o mercado tradicional que é inflacionário e o mercado do Bitcoin digital é deflacionário. Então, eu me apaixonei também por isso, né? Porque é uma... Vem daí da economia austríaca, de uma economia deflacionária e tudo mais, o qual eu gosto muito. Bloco Gênesis. Então, o Bitcoin, ele nasceu na sombra de uma crise, na crise de 2009, que foi o boom do Bitcoin, o primeiro bloco do Bitcoin, o primeiro Bitcoin sendo minerado. E todo bloco de Bitcoin, a gente pode escrever uma frase, né? Todo bloco que é minerado do Bitcoin, a gente pode deixar lá que fica... É algo eternizado, porque nunca dá para modificar. As transações do Bitcoin, elas ficam no blockchain, que seria um livro, né? Com tab, onde tem todas as transações desde a primeira até a última, mas não vou entrar nessa parte chata com vocês. Porém, ficou lá, né? The Times, que é o jornal da época, chanceler, à beira do segundo, resgata os bancos. O que isso significa? Que o Fed estava imprimindo muito dinheiro para dar para os bancos, para os bancos não quebrar, não ir à falência. Para os bancos emprestar o dinheiro para a população, a população não quebrar, e isso gera uma inflação. Então, é uma operação que está para buraco. O governo dá o dinheiro para o povo, né? O povo acha que está sendo legal, está sendo bacana, mas daqui 2, 3 anos o povo vai pagar na moeda e eles vão pagar imposto para cobrir esse empréstimo deles. Então, é como se fosse um empréstimo que não é legal, porque a gente paga 3, 4 vezes mais do que a gente emprestou. Então, é isso, né? Então, o Bitcoin nasceu na sombra de uma crise. Falando, até quando, né? Até quando que vocês vão aguentar isso, população? Até quando vocês vão aguentar isso? Governos imprimindo dinheiro, operação tapa buraco, crise após crise, uma pior que a outra. E eu aqui, é uma moeda deflacionária que ninguém pode controlar, uma emissão controlada, descentralizada para vocês usarem. E realmente, as pessoas começaram a utilizar, começaram a ver o potencial da moeda Bitcoin, começou-se a criar outras criptomoedas, né? E aqui a gente vai ver para frente. Então, atributos do Bitcoin. É uma moeda digital, né? Basicamente, ele é uma moeda transacionada no mundo inteiro de uma forma digital e ele utiliza o blockchain para fazer essas transações. e foi a primeira vez na história que é algo digital, né? Não poderia ser feita uma cópia disso. Por exemplo, se eu mando uma foto para vocês no WhatsApp, um vídeo, algo assim, eu vou ter essa foto, vocês vão ter a foto, vocês podem compartilhar para todo mundo, todo mundo vai ter essa foto. Com o Bitcoin, não. É algo digital que é compartilhado, né? Você pode mandar para as pessoas, só que nunca é uma cópia. Se eu mandei um Bitcoin para o Yuri, por exemplo, agora o Yuri tem um Bitcoin e eu não tenho mais. Então, é a primeira vez na história. É por isso que ele é tão revolucionário assim. Porque é a primeira vez na história que a tecnologia foi a fundo o suficiente para que o algo digital fosse transacionado sem que houvesse uma cópia, né? Impossibilitando o gasto duplo. Decentralizado, porque não tem um governo central que cuida, né? Não tem lá um governo gerando inflação dizendo quanto que a moeda vale e quanto que vai ser imprimido da moeda e tudo mais. Então, ele é descentralizado. Ninguém pode controlar o Bitcoin. Por exemplo, a gente teve aqui no passado, no Brasil, as poupanças sendo confiscadas. Tivemos nos Estados Unidos, em 73, o ouro sendo confiscado da população que possivelmente, para frente, quem garanta que não vai ter isso também? Então, o ouro, o Bitcoin é descentralizado, ele é inconfiscável. Você tendo o ouro, é, perdão, Bitcoin, ninguém pode ter que tomar. Emissão controlada, ele é deflacionário, como eu falei. Existe um evento no Bitcoin a cada quatro anos que se chama Halving, que é um corte deflacionário na emissão de novas unidades. Então, a cada 10 minutos, hoje é gerado 6,25 Bitcoins. Ano passado, eram gerados 12,5. Daqui quatro anos, que vai ser o próximo Halving, vai ser, agora é 6, vai ser 3,15. Aí, por diante, cada quatro anos é cortado pela metade. Então, é algo deflacionário, é algo que fica, é a lei da oferta e demanda, né? Fica mais difícil comprar um Bitcoin, fica mais caro, mais adoção, mais pessoas querendo, lei da oferta e demanda. E a privacidade e transparência, né? Então, se eu tenho um Bitcoin e estou gastando ele, o governo não sabe, não consegue descobrir e tal, é mais uma parte mais libertária, não vou entrar no fundo para vocês. Então, o Bitcoin é isso, uma moeda digital, um sistema de pagamento, porque eu posso mandar dinheiro para fora. Hoje em dia, o jeito mais fácil de eu mandar dinheiro para fora é com criptomoedas, não é mais indo lá no banco e falando, ah, eu quero mandar 10 mil reais em dólar para o meu filho que está estudando nos Estados Unidos. Não é mais assim, tá? O banco come uma porcentagem muito boa disso e demora uns 3, 4 dias para fazer esse câmbio, né? Então, é algo burocrático e caro. Com criptomoedas, você mandaria para o seu filho, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os seus 10 mil reais, ele converteria na hora em qualquer caixa eletrônica ou qualquer corretora dos Estados Unidos, sem muita taxa e de forma rápida, né? Porque é uma rede descentralizada. Então, Bitcoin não tem fronteiras, tá? E é um mercado 24 horas também, como não tem um pregão, digamos assim. Ele é negociado 24 horas. Muito bacana. Por isso até mesmo que as pessoas do mercado tradicional estão vendo nas criptomoedas um potencial de trabalho com operações. Por quê? Porque você pode trabalhar o tempo que você quiser, não necessita ter um pregão, né? Você não fica preso no pregão. Você pode trabalhar de madrugada, à noite, enfim. É muito bacana por causa disso também. Então, acho que é um ponto bem positivo. Eu acredito que daqui a gente pode passar para as corretoras e carteiras. Eu não sei se o Kaleu quer me ajudar nessa parte, Kaleu? Você quer fazer algum breve comentário, alguma coisa assim, antes da gente passar para a prática? Tá. Tá tranquilo, pode seguir. É? Então, beleza. Então, galera, aqui eu vou mostrar para vocês a parte prática, tá? Eu vou mostrar o Bitcoin na prática, como criar uma conta em uma corretora e tudo mais. Como utilizar as corretoras, né? Deixa eu passar isso aqui para essa tela aqui para ficar melhor. Vocês estão vendo a minha tela, né? Acho que sim. Vocês estão conseguindo ver, né? A tela da corretora. Então, eu vou mostrar algumas corretoras para vocês, tá? Deixa eu já fechar isso daqui. Vou clicar aqui, clicar aqui e clicar aqui. Aqui temos a Brasil Bitcoin, que é uma ótima corretora, tá? Eu vou dizer pontos positivos e negativos de todas para vocês. Então, para quem quer começar na prática, vocês já vão saber qual corretora que vai agradar melhor vocês, tá? Aqui temos a Binance e aqui temos o Bitcoin. O Bitcoin tem um comparador de preço. Ele mostra aqui o preço de todas as corretoras no Brasil, né? Para quem gosta de fazer arbitragem e tudo mais. Porém, o interessante é o Bitcoin Buia, que é a parte de comprar Bitcoin. Então, eu vou começar pelo Bitcoin. Para quem que o Bitcoin é indicado? O Bitcoin é indicado para quem quer comprar Bitcoin para não fazer operações, compra e venda, trade, stop loss que não tem, tá? Então, o Bitcoin, o Bitcoin, para quem quer comprar o Bitcoin é fazer o hold, Buia e hold. É a melhor opção entre todas as corretoras para fazer Buia e hold. Por quê? Porque ele sempre busca vender para você o Bitcoin no menor preço possível. Então, o Bitcoin tem conta em todas as corretoras e quando você for comprar, ela busca o melhor preço, o preço menor entre todas as corretoras para oferecer esse preço menor. descontando as taxas e tudo mais e na parte de venda também. Vai vender na corretora que estiver mais caro, que mais valer a pena. Excluindo a necessidade de você ter conta em todas as corretoras para ver isso. Então, isso é muito bacana, é um serviço muito bom, realmente, que é o Bruno Perini, ele é investidor anjo do Biscointe, o primo rico, do mercado bem famoso, mas também investidor do Biscointe. Então, é uma plataforma bem conhecida, bem segura e que são as menores taxas do mercado. Taxa de negociação não tem e a taxa de saque é apenas R$14,90 fixos, não é com porcentagem. Brasil Bitcoin. Oi? Desculpa te interromper, é só para deixar claro para o pessoal que cada corretor é uma bolsa também com um livro de ofertas próprio. Próprio, perfeito. Não é uma bolsa que é um livro de ofertas para a bolsa inteira. Bem lembrado, bem lembrado. Por isso que na Biscointe tem esse comparador de preço entre as corretoras porque cada corretora ela é uma bolsa também com o próprio livro de ofertas. Então, por isso que é possível ter esse tipo de serviço no mercado de trigo. Exato, perfeito, Calil. Muito obrigado por lembrar, tá? Então, no mercado tradicional a gente tem preços fixos, né? Até porque é um monopólio, não tem onde mais ter comparação das coisas, é só uma, é só B3. E nas corretoras criptomoedas cada uma tem a sua oferta porque são as pessoas que estão comprando e vendendo. É o livro de ofertas, né? As pessoas negociando. Então, é muito mais descentralizado, mais dinâmico. Então, perfeito. Obrigado, Calil. Aqui temos o Brasil Bitcoin que basicamente é a mesma coisa que a Biscointe, tá? Você vai comprar e vender Bitcoins aqui. Basicamente isso. É, não tem um comparador de preço e não pega o melhor preço. Então, aqui você vai ter que ter a sorte de ela estar com preço justo de compra e venda. não tem muito diferença, tá, galera? Entre corretoras é algo para economizar aí muito pouquinho que você economizaria comprando no Biscointe. Porém, o Biscointe te dá essa possibilidade. Então, para a Bue and Hold o Biscointe é melhor. Aqui no Brasil Bitcoin você já consegue utilizar um stop loss. Então, você já consegue comprar algumas outras criptomoedas também. Por exemplo, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash que eu detesto, mas tem também essa porcaria. Então, tem aqui na corretora se eu utilizar o Stop Loss na plataforma avançada Deixa eu achar aqui a plataforma avançada Faz tempo que eu não me esqueci de dar uma atualizada só um minutinho aqui a gente tem o gráfico aqui negociar burrão Então, aqui a gente tem o livro de oferta das pessoas vendendo das pessoas comprando preço, mercado Stop Limit Ocu tem todas as ferramentas Então, aqui já é uma corretora brasileira que a gente já consegue operar algumas criptomoedas no par real O que eu não indico Eu não indico operar no Brasil Bitcoin O Brasil Bitcoin o que eu gosto dela é o seguinte É um cartão que eles têm esse aqui Eles estão fornecendo um cartão agora que você pode utilizar o saldo em criptomoedas dentro da corretora para comprar Bitcoin sem converter para reais gasta direto Bitcoin criptomoedas que as outras corretoras brasileiras também vão oferecer isso aqui em breve só porque a Bitcoin foi a primeira estou mostrando para vocês que já existe essa possibilidade e dá para pagar boletos também com criptomoedas então, como vocês já viram que eu já paguei uns dois boletos aqui criptomoedas então, basicamente é isso o Brasil Bitcoin é igual a Bitcoin só que tem umas funções diferentes o Bitcoin oferece o melhor preço e o Bitcoin oferece umas ferramentas diferentes aqui que está o ponto crítico aqui que é o x da questão aqui que é o bom para quem quer fazer operações é a Binance é a Binance é a maior corretora do mundo é onde tem mais liquidez aí é a fodona da porra toda tem todos os pares das moedas 90% de todas as criptomoedas estão aqui as importantes as que vale a pena fazer movimentações que tem liquidez e aqui que está o que o negócio funciona aqui que vocês vão fazer os trades e tudo mais operar futuros dá para fazer alavancagem tem call tem put igual no mercado tradicional aqui na Binance tem tudo então eu vou abrir aqui no Bitcoin em dólar mesmo para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a dinâmica da plataforma é parecido com o Brasil Bitcoin até o Brasil Bitcoin fez uma cópia mais ou menos tem o livro de oferta compra e venda tem aplicativo para o celular também que é muito bom operar no aplicativo da Binance eu opero só no aplicativo eu analiso o gráfico no computador e opero só no aplicativo que eu acho muito bom aqui tem o gráfico do Bitcoin do Trading View direto para quem gosta de fazer análise gráfica eles têm o Trading View direto no site deles não precisa ir lá no Trading View e tudo mais então eles oferecem essa possibilidade compra e venda stop loss dá para usar margem isolada cruzada comprar a mercado colocar um stop limit colocar um oco e tudo mais tem aqui no mercado todos os pares das moedas das moedas Bitcoin Ethereum com todos os pares no par Bitcoin tem no par de moedas fiduciárias dólar real também dá para operar com real mas o bacana é operar com dólar sempre no par dólar para ganhar em dólar ou operar as altcoins no par Bitcoin para ganhar Bitcoin outra coisa legal que eu queria comentar com vocês é que a Binance fornece alguns alguns produtos do mercado tradicional como poupança por exemplo que no Brasil a poupança está dando 2% na Binance tem uma poupança em dólar que daria assim 6% ao ano num período flexível onde você pode tirar a hora que você quiser com liquidez imediata tem PIX na Binance então você pode em minutos mandar o dinheiro para sua conta 24 horas 7 dias por semana tem período fixo também que você pode deixar por 90 dias mais que está dando 7% ao ano tem stake de outras moedas também não tem só stake de de dólar de moeda fiduciária de stablecoin stablecoin é a moeda pareada ao dólar sempre é 1 para 1 tem várias moedas para fazer stake que seria você fazer o holding mesmo como se fosse comprando uma ação esperando a valorização fundos imobiliários perdão porque os fundos imobiliários pagam dividendos então existem criptomoedas que pagam dividendos também que seriam essas aqui estimada aqui ou estimada anual tá galera lógico quanto mais porcentagem maior o risco mas isso aqui é o que dá mais ou menos no ano então o BNB por exemplo está aí com uma taxa flexível de 90 dias mais ou menos com uns 16% ao ano para você deixar ela aí aqui fica bloqueado o saldo mas é como se fosse um fundo imobiliário então só para mostrar para vocês que existem essas possibilidades tá João aí nesse caso onde tem por exemplo 90 dias você deixa 90 dias eu acho que caiu cara será que fui eu que caí alguém está me escutando não foi o Yuri que caiu foi ele tomara que ele que está gravando ah não sou eu que estou gravando que bom Oi está me ouvindo aí agora sim pronto eu ia perguntar daquele onde tem ali o número de dias quando você mostrou sim é aqui período staking é ver mais a barista tem tudo tá galera ela explica bem certinho tudo que aqui é uma plataforma muito amigável de mexer é um pouco complicado de comer mas é muito amigável aqui tem os períodos né dos dias que você poderia deixar digamos a moeda em stake qual que seria a sua pergunta sobre aqui meu porque você mexeu no a duração de dias eu deixaria 90 dias para ter uma taxa anual de 16.49 né anual sim então é que quanto mais tempo você deixa mais ele tem dá um estimado tá isso aqui é um estimado anual digamos se tudo se você deixar 30 dias tirar e pôr de volta no acumulado anual você conseguiria uns 8% mas se você deixar durante 90 dias e pôr de volta 90 dias você conseguiria um pouco mais cara é como se fosse um isso aqui realmente ele paga tá só que tem um porém igual fundos imobiliários que tem a valorização do papel né do próprio papel e tem os dividendos né aqui também então esse 16% vai ser o dividendos aí tem o x da questão que tem a valorização da própria moeda também ou desvalorização entende então aí tem um porém porém né você vai fazer isso aqui com moedas seguras por exemplo o BNB poderia fazer tranquilamente porque é uma moeda muito boa tipo que por mais que ela diminua ela não cresça tanto quanto o Bitcoin ela vai crescer entende tipo é algo seguro é mais até mais seguro fazer um stake do que propriamente investir em Bitcoin com o seu real né mas se você aguenta quer simplicidade né seria investir em Bitcoin por longo prazo e tudo mais fazer aquele hold mesmo como se você estivesse comprando uma ações do Itaú aí que você tem certeza que não vai falir mais alguma coisa da plataforma que vocês gostariam de saber algo assim podem perguntar galera tá eu não sei o que mostrar porque eu não sei o que vocês precisam ou querem aprender mas o que vocês perguntarem eu vou mostrar o Calil também se tiver uma sugestão Calil acho que agora pode mostrar como é que faz para guardar guardar que é bem importante sim perfeito então galera o que eu vou mostrar para vocês sobre carteiras antes eu vou explicar um pouco sobre as carteiras deixa eu deixar aqui já o Biscoint que eu já vou fazer uma transação para vocês verem aqui eu queria mostrar para vocês que existem carteiras então ações você compra e quem fica com a custódia das ações é a corretora ela que faz a custódia com criptomoedas você tem essa opção deixar a custódia com a corretora e tudo mais porém a forma mais segura de guardar criptomoedas é em sua própria custódia em sua própria carteira que é como se você tivesse um cofre guardando ouro dentro e existem carteiras físicas que são as ledgers tem Trezor SafePal também porém a que eu gosto e indico é essa ledger como se fosse um pendrive mas não é um pendrive é um hardware que você guarda criptomoedas e por exemplo se quebrar se estragar você pode comprar outra e recuperar os bitcoins que você tinha nela com as senhas e tudo mais então é bem tranquilo o bitcoin é muito seguro o bitcoin galera é a coisa mais segura do mundo não existe nada mais seguro do que o sistema do bitcoin nada mesmo nem os bancos nem a Nasdaq nem a NASA nem os servidores da NASA nem nada nada no mundo é mais seguro do que a rede do bitcoin então se existir um computador quântico capaz de invadir os servidores da NASA descobriu o ZT na área 51 roubar as informações da Rússia já colocaram vírus lá na estação espacial já então não é seguro assim não a rede do bitcoin é muito segura então é impossível abrir é impossível abrir esses outros servidores mas o rede do bitcoin não é impossível mesmo a força computacional para invadir para hackear um sistema do bitcoin é inimaginável é inimaginável mesmo porque é impossível desistir então é muito seguro enrolei enrolei falei uma outra coisa é só para dizer que é seguro mesmo então existem carteiras físicas você pode comprar ou existe carteira gratuita também que seria essa Electrum que eu estou mostrando aqui eu vou parar o computador de alimento e vou compartilhar de volta para focar não eu vou deixar assim mesmo está dando para ver bacana a carteira da Electrum não está mostrando a Biscoint está mostrando a Biscoint não está mostrando a Electrum né não tá beleza então deixa eu arrumar aqui rapidão show deixa eu ver aqui vou mostrar a tela vou mostrar aqui tela 2 que vai ficar melhor para mostrar para vocês eu consigo jogar aqui beleza aqui vocês estão vendo a Electrum né isso aqui é uma carteira digital de criptomoedas tá galera então isso aqui é onde você guarda Bitcoin digamos no seu computador ou no celular existem diversas carteiras eu estou mostrando a Electrum que é um exemplo de uma delas existe Trust Wallet Coinomi existe a Exodus que é para celular Samurai para celular também mas a Electrum que eu mais confio é um open source como se fosse um Linux é um de código aberto é a mais antiga de Bitcoin extremamente seguro então você pode guardar Bitcoins aqui de forma muito segura utilizo faz anos nunca tive problema não dá bug não dá erro é muito bom mesmo eu vou fazer uma simulação para vocês aqui de como seria interessante eu mostrar como que instala a carteira Calil você acha que é importante mostrar o site e criar na carteira beleza então vamos lá vamos fazer isso aí então primeiramente aqui o site né Electrum.org você vai tentar bem para não baixar nada diferente disso Electrum.org download e aqui você vai escolher você vai fazer um download para Linux Windows 7 Android para iOS não tem ainda tem para para sistema do Mac para computador Mac mas para iOS ainda não tem possivelmente para frente eles vão pôr né quando eu tiver verbo e tudo mais porque isso aqui é um sistema independente né é como se fosse o Linux então vocês vão fazer o download tudo certinho e vão instalar a carteira como se fosse instalar qualquer qualquer coisa tá qualquer programa deixa eu abrir a Electrum aqui agora para mostrar para vocês como que cria uma carteira de criptomoedas que ainda bem que o Calil lembrou que é uma parte bem importante tá então vocês vão instalando instalar a carteira e aqui digamos vamos fazer teste 1 então teste 1 é a nossa carteira que eu vou ensinar para vocês né como que como que cria uma carteira né então beleza escolhe o nome da carteira de vocês aqui vocês vão escolher a forma de segurança né se querem colocar um autentificador de dois fatores na carteira ou não precisa colocar um autentificador de dois fatores né tem menos segurança então sempre mais segurança é muito bom dá para fazer multi assinaturas também digamos que é ter uma carteira conjunta com alguém ou importar uma chave privada se você já tem uma carteira você vem aqui para importar e recuperar seus bitcoins digamos assim então aqui eu vou colocar um exemplo de uma carteira com um autentificador de dois fatores mesmo próximo que não tem segredo criar uma nova seed aqui é caso você já tenha uma carteira queira recuperar seus bitcoins como a gente não é o caso a gente vai criar né uma nova sementes segwitch sempre colocar esse segwitch que é a nova atualização do bitcoin e aqui é muito importante então aqui que é o a parte mais importante da carteira de vocês essas palavras são as seeds que é a chave de recuperação é como se fosse uma como é que eu posso falar uma chave de segurança uma recovery key tá que isso ninguém pode saber em hipótese alguma de vocês isso aqui é a parte mais importante é mais importante que a senha é mais importante que o e-mail é mais importante que tudo só com isso daqui vocês recuperariam a carteira de vocês caso o computador de vocês queimasse ou vocês esquecessem as suas senhas da sua carteira então é só com isso daqui que recupera a carteira tá com essas chaves aqui com essas palavras que são as seeds beleza então você vai tentar bastante para sempre salvar isso daqui deixa eu vou copiar e colar que eu não vou utilizar mesmo eu não preciso guardar até porque eu já estou mostrando para vocês então já não é mais segura então qualquer um de vocês eu poderia abrir essa minha carteira depois com essas seeds a gente vem próximo disso que a gente salvou as carteiras as senhas e tudo mais e aqui a gente teria que colocar as palavras então a primeira palavra aqui uma por uma para você aqui é para garantir que vocês salvaram certinho as palavras para não perder estamos quase acabando e próximo então aqui a gente escolhe uma senha qualquer senha e pronto a carteira de vocês está criada aqui você coloca um endereço de e-mail vou inventar um aqui deixa eu ver algum vou colocar um verdadeiro só porque se eu colocar um falso você vai dizer que não existe ainda e aqui é a parte do autentificador de dois fatores que eu teria que colocar a parte de segurança eu teria que vir aqui no meu celular escanear um código ler o código QR Code que está pedindo para ler um código QR Code eu leio o código aqui e já vem para o autentificador aqui para a minha carteira aí eu teria que colocar vamos lá deixa eu ver agora qual que é só um minutinho acredito que seja isso aqui 21 8 9 2 4 é isso então aqui agora já criei minha carteira já está criadinha 100% seguro minhas seeds eu vou guardar não vou guardar no bloco de um auto no computador guardar num papel uma caneta anotar bem guardado ter um backup disso é muito importante eu faço fazer uma tatuagem é na sola do pé para ninguém ver o que eu faço é colocar a metade das minhas palavras num e-mail lá num rascunho salvo para mim mesmo ou num e-mail mandado para mim mesmo e a outra metade em outro e-mail eu guardo numa gaveta aqui em casa bem seguro então é algo de extremamente segurança é a tua responsabilidade tornar aquelas palavras seguras que é com aquelas palavras que você iria recuperar o seu dinheiro caso acontecesse alguma coisa ou se você precisasse fugir do país alguma coisa assim basicamente você só precisa fugir com aqueles com essas palavras e deu não precisa levar mais nada nem roupa nem nada tá e porque bitcoin pode ser usado aí no mundo inteiro gasto no mundo inteiro então foi o que o Daniel Fraga fez isso é Daniel Fraga ele fez isso que é um libertário aí um herói libertário pros anarcocapitalistas e tudo mais eu não sou anarcocapitalista pode fazer um mantra também todo dia de manhã pra decorar também é bom exato cara se você decorar se você decorar aí sim aí ferrou não tem pra ninguém aí não tem pra ninguém se eu decorar isso daqui as palavras não tem pra ninguém mesmo tá aí eu não decoro porque eu não tenho capacidade não tenho meu que não é não tenho capacidade incognitiva pra isso porém se tiver ótimo então aqui eu vou sair dessa carteira que eu criei nunca mais vou utilizar ela vou abrir aqui minha outra carteira então beleza deixa eu ver aqui selecionar qual carteira que é agora tem um milhão de carteira que eu faço bastante teste e ensino a galera eu sempre criei uma carteira nova agora eu não sei qual que é a minha cara eu acredito que seja essa road vamos torcer pra ser isso aqui será que é já vamos descobrir se tiver um histórico aqui é essa aqui mesmo já abriu aqui no outro lado não tem problema nem mostrar isso aqui beleza é essa daqui show de bola massa então aqui a carteira é isso aqui não tem muito segredo aqui é o histórico enviar bitcoin receber bitcoin aqui seus endereços aqui você não precisa mexer isso aqui é channel pra colocar lightning network que é uma atualização do bitcoin pra deixar as taxas mais baratas e as transações mais rápidas que é até algo bacana porque o bitcoin ele evolui tá galera ele é um como ele é algo digital é um programa digamos assim ele tem atualizações então ele sempre vai se adequando com a necessidade do mundo então agora a gente precisa que as transações sejam mais rápidas então os desenvolvedores vão evoluir o bitcoin pra que seja mais rápido e tudo mais então ele sempre tem atualizações mas é muito bacana então aqui é o histórico eu vou vir em receber bitcoin porque agora eu quero receber bitcoins então eu vou vir aqui no bitcoin onde eu tenho bitcoins que eu vou fazer uma simulação só pra mostrar pra vocês lá na corretora eu vou vir em saque porque eu vou fazer um saque de bitcoins novo saque de bitcoin aqui eu posso escolher a taxa da transação então como vocês veem aqui tá bem cara porque a rede do bitcoin tá bem congestionada então pra tirar um bitcoin da corretora pra mexer na corretora eu não tenho essa taxa tá galera isso aqui é só pra caso eu quiser tirar pra minha carteira ou da minha carteira pra corretora então eu tô pagando uma taxa bem alta utilizando a light network por exemplo eu pagaria bem menos né seria mais rápido mas isso é só em tempos que tá congestionado agora é muito hype muitas pessoas transacionando no bitcoin comprando e adoção em massa então congestiona e as transações ficam um pouco mais caras vou colocar normal aqui mesmo acho que nem vale a pena porque tá estimado em uma hora então vou pôr a lenta vai demorar umas 12 horas pra ser feita essa transação pode ser menos tá galera 12 horas é exagerada eles colocam o exagerado aqui já pra não ter reclamação e vamos transacionar esse meu bitcoin então o mínimo aqui vamos ver colocar transacionar 0,002 vamos lá 0,002 vou tirar da corretora isso aqui taxa lenta e aqui vou ter que colocar o endereço aqui eu vou colocar o endereço pra onde eu vou enviar aqui eu vou aqui em receber e vou gerar um novo endereço e aqui me gera um novo endereço eu copio esse endereço vou colar aqui então vou me certificar que isso aqui tá certinho BC1Q2 vem aqui tá certinho BC1Q2 tá certinho vou colocar o código do meu autentificador da corretora no caso do biscoint e solicitar saque confirmo o saque agora vai vir um e-mail né pra mim isso aqui é tudo segurança da corretora então deixa eu abrir meu e-mail do biscoint aqui e chegou o e-mail agora vou confirmar o saque aqui ó saque confirmado ok então beleza o meu saque foi confirmado aqui vai sair os meus 0,002 bitcoins do biscoint e vai pra minha carteira então aqui o seu vinho histórico já tem uma ordem aqui daquele 0,002 bitcoins que eu acabei de mandar pra essa carteira tão vendo ele já reconheceu que vai chegar ainda não chegou meu saldo tá zero por quê? porque vai ter que esperar os mineradores validarem a transação né então ter confirmações de validação que faz parte da rede descentralizada do bitcoin e quando tiver essa confirmação o meu saldo vai vir pra minha carteira então basicamente isso a hora que eu quiser vender eu vou tirar da minha carteira mandar pra corretora sem erro e é isso aí não é um bicho de sete cabeças é lógico como tudo a gente vai fazer a primeira vez vai ser um pouco mais complicado porém é algo simples é que nasceu pra ser simples bitcoin criptomoedas elas nasceram pra ser simples tá não tem muita complicação é só aquele choque de coisa nova né que a gente tem então acredito que seja isso é não sei se o Calil quer que eu mostre mais alguma coisa ou vocês né tenham dúvidas sobre mais alguma coisa é parte operacional ou algo assim mas é alguém alguém eu tenho algumas dúvidas aqui mas deixa eu me achar aqui vamos lá é você falou aí da parte do validação por mineradores sim é hoje alguém colocou no grupo a fala de de algum investidor e tal que ele falava que é ele não contra o bitcoin na verdade né pela energia gasta mas aí eu fiquei em dúvida eu perguntei no grupo se seria a energia pela mineração ou pela autenticação porque pela mineração a hora vai acabar né no caso porque é limitado mas pela autorização não aí eu perguntei mas ninguém soube me responder então você já respondeu é pela mineração então é isso de mundo verde não querem gastar energia mas isso é balela de esquerdista nada a ver o gasto energético não é uma crítica é algo das pessoas querem criticar o bitcoin mas não como você falou a mineração ela tende a ficar menor né o halving lógico ela vai ficar competitiva mas é por um curto período de tempo então não é sempre que está em alta demanda e as máquinas estão atualizando então cada ano vem máquinas que gastam menos energia com mais poder de conformação poder computacional para confirmar né placas de vídeos melhores e chips melhores de computador então conforme a tecnologia for evoluindo o gasto energético vai ser menor e tudo mais e também não pô quer comparar a mineração do bitcoin com todas as empresas do mundo aí gastando energia e existem energias renováveis também existem mineradoras de bitcoin que utilizam energia solar energia elólica então é algo é uma crítica assim que não faz sentido sabe mas é a crítica existe existe a crítica e é legal saber responder né mas não é nada que me faria não investir em bitcoin por causa do gasto energético não existe um motivo de você não investir por causa disso acredito que seja algo banal teve alguém que perguntou no chat Lucas ele perguntou sou novo e gostaria da opinião de você para fazer swing trader ou swing trade ou day trade em bitcoin ou ethereum qual valor mínimo eu deveria começar eu também queria perguntar por qual corretora seria melhor fazer operações de swing trade perfeito corretora para fazer operações binance quem quer mexer com operações hoje em dia é binance as menores taxas maior liquidez melhor serviço melhor suporte tem no brasil então tem sede no brasil também né então ela é uma corretora mundial o cze é um cara eu acredito eu acredito que a binance vai virar um banco mundial um dia que é gigante mesmo então para fazer operações é binance não tem por que não usar outra é por que usar outra a binance é massa demais já resolve 99% dos problemas lógico vai ter alguma coisa opa fala Lucas vou te interromper eu te fiz a pergunta antes já vou falar direto aqui também se eu posso me permite eu sou bem novo nisso aí eu opero na B3 então eu venho o Kaiser sabe me indicou aqui e tal bacana aí eu gostaria de começar a fazer um swing trader ou day trader que no Bitcoin ou Ethereum e qual o valor mínimo que tu indicaria assim para ter um lucrinho bacana então o lucro vai depender totalmente de você porque você vai fazer operações para você ganhar a sua porcentagem a sua porcentagem em cima dos lucros o quantia relevante vai depender do que você vai operar se é no spot que seria só a compra esperar valorizar e vender que é vender na alta e comprar na baixa ficar fazendo essas transações ou seria alavancado que você pode fazer um empréstimo para alavancar digamos é diferente você operar 500 dólares sem alavancagem só que 500 dólares alavancado então com 500 dólares alavancado você teria mais lucro por exemplo você conseguiria ter um lucro bacana só que o risco de você ser liquidado seria muito grande também porque alavancagem é risco e retorno é aquilo tem call tem put de Bitcoin também como seja o operário no mercado tradicional cara quantidade para você ter um lucro bacana é aquilo o que para você é um lucro bacana é mil reais por mês é 500 reais por mês cada um vai ter uma visão diferente sobre isso porque cada um quer ganhar valores diferentes para você operar sem risco o que eu digo sem risco é tipo um swing trade tranquilo mesmo é você comprar Ethereum Binance Coin Chainlink Cardano moedas já consolidadas que você vai ganhar na valorização delas cara para você ter um lucro considerável que tipo vale a pena o tempo perdido sei lá uns 15, 20 mil reais é para você digamos assim fazer um lucro que tipo eu consigo tirar uma grana disso entendeu eu posso pagar minhas contas e viver com isso é o mínimo você pode operar com valores menores também tem pessoas que operam com mil reais porém vai ter um lucro menor né mas para começar para aprendizado excepcional com mil reais você vai conseguir fazer uns 200 300 reais por mês vai depender de você vai depender da sua estratégia por exemplo essa operação que a gente foi eu de início eu ia preferir operar não alavancado né até para pegar isso teria que mudar alguma configuração na barra não é separado operações spot operações alavancadas são em carteira separadas dentro da barra daqui a pouco eu já mostro para você aqui beleza e daí no caso tu opera o BTC ou SD que daí no caso bitcoin e dólar né então eu não opero com bitcoin então o meu bitcoin eu deixo um stop loss que é para me proteger da minha da minha de um prejuízo né digamos eu não acordar e o bitcoin está valendo 100 mil reais algo assim que não vai acontecer não estou assustando ninguém mas se você tiver um coronavírus 3.0 uma terceira guerra mundial com certeza os ativos vão cair muito seja ações seja bitcoin tá então esse stop loss vai para me proteger de uma grande queda então o meu bitcoin no par dólar eu opero assim eu deixo 60% de tudo que eu tenho na carteira hold longo prazo guardado lá e 40% de tudo que eu tenho eu faço operações e desses 40% uma parte está em bitcoin com stop loss né o meu stop loss está lá tipo o bitcoin está 300 mil o meu stop loss está lá em dólares né o meu stop loss está lá em 250 só para me proteger de uma grande queda mas não não é a intenção operar isso é só para proteção as minhas operações são outras moedas no par bitcoin porque eu gosto de ganhar bitcoin então eu eu ganho o lucro em bitcoin depois vendo meu bitcoin se eu quiser pagar uma conta alguma coisa assim então digamos que eu opero o etéreo no par bitcoin então se o etéreo subir no par bitcoin eu lucrei digamos comprei por 100 ele subiu ali está 120 coloquei o stop loss bateu o stop loss vendeu por 115 bom, lucrei 15 bacana aí meu lucro vou para a próxima operação total, entendeu? eu gosto de operar no par bitcoin agora se você quer operar no par dólar você pode operar no par dólar também se aquela moeda subir no par dólar você vai ganhar em dólar eu não vejo muito sentido nisso porque acredito que para investir em ganhar em dólar você colocar em bitcoin e não fazer nada não precisa operar você apenas colocar no bitcoin e deixar ele voar você já vai ter o melhor rendimento da tua vida melhor do que qualquer outra coisa porque se você guardar um ano inteiro ele vai valorizar 500, 800% tipo, é absurdo o potencial de valorização eu, por exemplo, tenho a conta do Brasil Bitcoin que eu abri que daí, no caso toda semana eu deposito qualquer valor lá e deixo ali para mim, tipo, a longo prazo 5, 6 anos para frente daí não vou mexer no valor e daí eu pensei em criar essa conta da Binance para mim poder fazer com o mais rápido ali, né? no fim você vai deixando uma parte no hold segura lá e a parte você vai fazendo especulações vai aprendendo e tudo mais bacana boa estratégia isso aí show não tem erro legal João, tem outra pergunta lá naquela carteira ou então na sua carteira digital no seu pendrive não sei você conseguiria você consegue enviar o dinheiro para outra pessoa direto da sua carteira ou teria que passar por outra corretora? não posso enviar direto para pessoas Bitcoin não foi feito para transacionar por corretoras Bitcoin foi feito para peer-to-peer de pessoa para pessoa as corretoras elas existem para facilitar como intermediadoras disso aí por exemplo o Kalil já comprou Bitcoin de mim e tudo mais eu tenho um grupo ali eu ensino a galera sobre cripto e tal até convido vocês se quiserem entrar no grupo o Kalil manda depois o link a galera eles tem um grupinho ali bacana que eles vendem e compram entre eles para evitar taxa de corretora e tudo mais muitas vezes eles me chamam para intermediar isso aí como eu sou uma pessoa teoricamente de confiança para eles eles usam eu de intermediador faço isso com o maior prazer faço isso que eu gosto então muito do meu serviço para a galera para a comunidade cripto no Brasil é voluntária sem ganho nenhum por exemplo essas carteiras o cara do Brasil a única loja que vende isso aqui no Brasil vende por 850 reais o que eu acho um absurdo por quê? porque ele ganha 200% em cima então eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que conheci ensinando cripto para ele no Instagram eu mando eu mando uma remessa para ele lá compro direto da fábrica com muito desconto mando para ele ele manda para o Brasil chega para mim cotado no valor de uns 300 reais então eu consigo vender para a galera por 30% do valor então eu faço isso de forma voluntária e tudo mais acho bacana o mercado cripto cresce com a ajuda muita gente ajudando e incentivando então vocês estão aprendendo sobre Bitcoin aqui vocês com certeza vão ensinar algum amigo para frente então eu acho que a satisfação minha é isso aí é ensinar para a galera aprendendo ganhar dinheiro porque dinheiro é o que a gente quer a gente está aqui para operar para investir e ganhar dinheiro mas ensinar a galera que tem um sistema aqui que pode ser revolucionário que pode ser adotado como padrão mundial um dia legal e sim respondendo a pergunta pode mandar para quem quiser no mundo inteiro 24 horas sem problema legal gostei e dependendo da moeda não só Bitcoin dependendo da moeda por exemplo o Bitcoin vocês viram que a transação é cara é um pouco cara e demora um pouco demora alguns minutos horas tem criptomoedas que nasceram especificamente para transações ou seja eu vou lá na Binance eu troco meu Bitcoin por Ripple por exemplo e mando o Ripple para você você pega o Ripple e converte em Bitcoin tipo ninguém vai perder nada porque vai ser uma conversão na hora ah converti vendi transferi e eu posso transferir para você de forma quase gratuita e instantânea porque a Ripple ela é muito barata a transação é centavos e transfere na hora então outras criptomoedas não só Bitcoin existem 7 mil criptomoedas logicamente eu não conheço todas a fundo mas sei lá umas 3 mil eu conheço eu já li projetos tipo todo dia eu leio projetos de criptomoedas 10 prestam 10 prestam 10 criptomoedas prestam tudo de nascer criptomoedas é tudo aquela reinvenção da roda tudo prometendo lucros não sei o que é balela né mas dentre essas milhões de criptomoedas algumas prestam e servem tem utilidade por exemplo Ripple Nano que são para transações rápidas Litecoin existem várias tem dólar também eu posso transformar o Bitcoin em dólar mandar para você os dólares e você pegar os dólares e converter em Bitcoin de volta que também stablecoins que é a parede do dólar que também é transacionado de forma rápida e tudo mais então essa parte de transacionar Bitcoin que demora um pouco e é caro não é tão assim porque dá para tem outros meios né legal muito legal alguma dúvida aí galera a mais você ia mostrar alguma coisa aí para o Lucas que eu não lembro é verdade eu ia mostrar agora eu esqueci o que era eu também era como operar tipo sem alavancagem na Binance a gente está com áudio ótimo né parece um robozão falando do Vinicius acho que tem que arrumar teu microfone é então fiz uma bunda no gráfico vocês estão vendo o gráfico é um padrão é um padrão que que é isso é vamos lá tá aqui em mercados na Binance por exemplo eu vou em mercados e aqui eu já estou operando sem alavancagem tá então digamos que aqui eu escolho o par da moeda que eu quero operar vou lá em Bitcoin Ethereum para Bitcoin que eu acho que até a gente já estava ali então aqui eu já estou operando sem estar alavancado eu vou ter meus Bitcoins vou comprar Ethereum né que eu acho que o Ethereum vai aumentar mais do que o Bitcoin digamos assim na minha análise lá o Ethereum está no hype e vai aumentar mais então digamos que o Ethereum eu acho que o Ethereum vai fazer isso aqui né está aqui agora eu acho que ele vai pô vai explodir vai lá para cima então eu vou comprar Ethereum comprei pronto já estou comprado em Ethereum posso utilizar um Stop Loss né venho aqui em Stop Loss coloco o preço do meu Stop Loss a quantidade que eu quero pôr em Stop vender e já fica aqui embaixo né a minha ordem aberta de Stop Loss e a minha ordem no caso daí por exemplo tu faz a tua compra digamos em mercado ou tu vai botar ali o valor que tu quer aí tu vem no Stop Loss que tu quer digamos ali que tu permite aí tu vem vender bota o valor ali que vai estar e a quantidade que ele que dá e tu apregou a ordem isso bem simples isso aí e para operar alavancado daí é outro lugar cara para operar alavancado é aqui em margem ah ok aí tem as operações alavancadas e tudo mais tem outros lugares também que é cara eu opero sempre pelo celular aqui no computador eu tô meio perdido é lá em mercado mesmo é lá em mercado lá em mercado esse 10 vezes ali do lado do BTC o SD que era alavancado então eu tava enganado aqui ele só mostra o que você pode alavancar no margem tá então aqui no Bitcoin Perpetual né que seria aqui você entraria aqui digamos assim e abriria outro outra plataforma cara eu não sei o porquê que porquê que não deu não sei o que que tá dando isso cara alguma coisa não tá reconhecendo aqui sei lá eu tô fazendo algum erro alguma coisa sabe o que que pode ser Calil não sei cara eu tentei abrir aqui mais cedo também não consegui deve ser tranquilo mano se não estão errando na Binance eu não sei por que que tá esse erro acredito que eles devem arrumar rápido isso aí não sei por que tá assim mas tem outro lugar pra entrar também cara tem não é só por ali só preciso aí no caso por exemplo um exemplo né digamos tu entrou ali que quando o Bitcoin tava batendo sei lá 50 mil dólares aí tu entrou ali com uma quantia de sei lá uns 20 mil reais entrou comprado aí quando o Bitcoin foi valorizado 2% a mais 3% daí no caso daria pra liquidar digamos se eu não quero levar mais pra frente sim na hora como qualquer ativo no mercado tradicional você pode comprar e liquidar na hora que você quiser aí o valor que me deu de lucro eu sacaria e deixaria o restante ali seria mais ou menos isso cara dependendo da sua estratégia se tua estratégia for isso é isso aí mas não estaria errado também não estaria errado é uma estratégia entendi você pode operar com lucro ou retirar o lucro sim é uma estratégia tá aquilo é você acertar topos e fundos né que é difícil mas basicamente a análise gráfica é igual dos outros mercados é a mesma exatamente é a mesma exatamente é a mesma qualquer ativo cara ouro Bitcoin soja algodão não tem erro se você sabe fazer uma análise gráfica é os padrões são os mesmos o psicológico do mercado é o mesmo em qualquer um é dinheiro é dinheiro é ativos negociados com dinheiro o que manda é o dinheiro até onde no máximo tu acha que o Bitcoin possa vir fazer uma correção porque ele tá tá resenhando aí pra passar desse topinho ali né é cara então ele tá testando ali né o a resistência eu acho que não acredito em Bitcoin abaixo de 44 mil reais nunca mais cara 44 mil dólares perdão não acredito mesmo tá só eu recebi um pode pode não pode falar eu só tô falando demais aqui cara recebi uma pergunta aqui mas tem suas particularidades né mas acho que você pode falar alguma coisinha o que diferencia um projeto sério de uma mera promessa de lucratividade projeto sério que resolve alguma coisa pro mundo que ele vem pra pra somar por exemplo o Ethereum porque o Ethereum não é um projeto balela porque ele é um cartório digital ele é uma revolução foi criada uma nova linguagem de programação só pra ele né ele nasceu através de uma nova linguagem de programação é um universo totalmente novo é um cartório digital ou seja você pode fazer contratos nele então digamos assim ó é a gente vai fazer um contrato aqui que eu vou comprar esse carro de você e tal valor e beleza você assina eu assino agora o carro é meu então isso contrato validado num contrato normal né de cartório normal então é isso é o processo o cartório do o Ethereum é mais ou menos isso eu vou fazer um contrato com alguém de alguma coisa validar esse contrato lá em blockchain que não pode ser mudado é imutável e tá lá tem validação jurídica já esse cartório digital da Ethereum então é muito utilizado no mundo pra várias coisas só que é um contrato inteligente se difere de um contrato tradicional por quê porque digamos assim o que é um contrato inteligente digamos que o que o Yuri a gente vai apostar que amanhã vai chover né eu vou usar um exemplo fútil aqui pra vocês galera exemplo de uma aposta mas não é é muito mais revolucionário que isso tá digamos que a gente vai fazer uma aposta eu vou dizer que amanhã não vai chover e ele vai dizer que amanhã vai chover daí a gente vai fazer um contrato em blockchain um contrato na rede Ethereum contrato inteligente então a gente colocou lá cada um colocou 100 reais no contrato beleza fizemos o contrato tá montado o contrato e já tá na rede ao chegar amanhã o contrato vai ver choveu ou não choveu ah beleza choveu então o Yuri ganhou de mim ou seja o contrato vai automaticamente deixar o Yuri sacar aqueles 200 reais que era da aposta entende então isso é um contrato inteligente de blockchain outra coisa da rede Ethereum por exemplo que é um projeto bom são que lá dentro pode rodar outros projetos porque pra uma criptomoeda rodar ela precisa de uma blockchain de uma rede e se eu não tenho uma rede eu posso fazer o meu projeto girar dentro da rede outra rede que seria a rede do Ethereum o que não dá pra fazer no Bitcoin o Bitcoin a rede dele é só pra transações compra e venda compra e venda compra e venda a rede do Ethereum é um universo infinito de possibilidades outros projetos promissores Chainlink que vem pra ser a informação de onde é tirado pra resolver esses contratos inteligentes Atom que seria a internet das blockchains que une uma blockchain na outra então existem criptomoedas que foram feitas pra ser lastreadas digamos pareadas no dólar que são as stablecoins que tem uma função então pra cada stablecoin emitida tem lá um dólar guardado nos cofres da empresa algo assim é um projeto centralizado mas é um projeto em cripto e muito utilizado que seria a Ripple no caso assim Stellar Lumens que é assim também que são centralizadas em stablecoins o SDT o STC que tem regulador em cima fazendo auditoria tudo certinho são projetos sérios então é aquilo o que o projeto vem resolver pro mundo será que ele vai ter adoção será que ele vai ou é apenas o cara que criou uma moeda que é feita pra transações e que é rápida transação porra mas essa merda aí tem um milhão de moedas igual aí ele fala que essa moeda vai valorizar 5 mil por cento daqui dois anos por que que vai valorizar 5 mil por cento será que realmente vai será que não é só uma especulação ali pro pro criador dessa moeda ganhar dinheiro e metade e metade e vai ganhar dinheiro é como se fosse uma pirâmide a galera que comprou antes vai ganhar dinheiro mas a galera que tá colocando dinheiro no final lá vai perder muito dinheiro então você tem que cuidar pra você não ser o último apagar a luz né nesses projetos mirabolantes tem que cuidar muito e pode ter certeza que 99 por cento dos projetos é furado mas pode ter certeza isso eu afirmo porque não vem revolucionar nada né não vem inovar nada legal nunca tinha pensado nisso não ele tinha comentado comigo mais cedo sobre a web que só foi ele então esse é um tipo de projeto que foi criado é um projeto brasileiro ele foi criado e dentro do intuito dele tá essa questão de valorização eles estão prometendo que o projeto vai valorizar então os divulgadores eles estão dizendo ah compre porque vai valorizar mas eles não estão falando ah compre porque essa moeda vai ser adotada pelos brasileiros pra todos os brasileiros abandonar o sistema monetário atual abandonar a inflação é uma moeda escassa porque não é não é uma moeda deflacionária então e tem um tem um regulador ela não é descentralizada porque existe uma empresa dona então que pode tomar uma decisão ruim como qualquer empresa digamos eu posso investir numa empresa que vai tomar uma decisão ruim né o que não aconteceria com o bitcoin porque o bitcoin não é uma empresa então ele é descentralizado então tem todos esses pontos é nas moedas então eu acredito que quando uma moeda nasce com o intuito de ah só valorizar ela não vai valorizar lógico a galera vai comprar a ideia no começo vai ter valorização óbvio que vai ter valorização óbvio que vai porém essa valorização pode ter que quebrar pode um dia acordar e não existir mais essa moeda eu tô no mercado há 7 anos eu já vi mais de 200 projetos que eram pra ser promissores que eram revolucionários que eu comprei que tava lucrando ao acordar no outro dia e não existe mais então eu já passei por isso muitas vezes e afirmo é muito mais é melhor você lógico quer fazer uma especulação ah você acha que realmente vai valorizar compra bota o stop loss ou lucrou vende tchau sai fora né recompra um pouco ali sei lá faz a sua estratégia mas pra longo prazo foca em projetos que são bons projetos que não vão morrer né como tem o livro o cisne negro lá do Nascintaleb que ele fala que qualquer empresa pode olha aquela empresa do 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 Eike Batista lá era um sonho perfeito era um sonho perfeito e morreu morreu muitos amigos meus perderam muito dinheiro com essa empresa ou por exemplo a Vale né que eu usei um exemplo no começo que eu tinha essa Vale do Rio Doce era a Vale quando estourou as barreiras lá pô quem que esperava aquilo lá nada ninguém as ações despencaram depois as ações recuperaram ela privatizou, né, e tudo mais, então, a Petrobras, anunciaram ali alguma coisa do governo, a Petrobras despencou e depois subiu de volta, então, empresas ainda tem solução, mas esses projetos aí são muito fracos, né, eles podem tentar com uma força, mas do nada eles podem morrer, então tem que tomar muito cuidado, é válido vestir? Se você acha válido, é muito válido, né, se você acha que tem fundamentos, é muito válido, porém, eu aconselho que, ainda mais quem está começando, se firme em projetos bons, né, projetos que resolvem algo para o mundo, projetos que já são consolidados. Entra no site CoinMarketCap, é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui, coinmarketcap.com, esse site, inclusive, é da Binance, e aqui está todos os projetos, deixa eu colocar no modo noturno, vai melhor, aqui está todos os projetos, os principais projetos, desde os que tem mais marketcap, preço e tudo mais, então, aqui está o top, entendeu? Então, até o top 100 aqui, com certeza são ótimos projetos, vai ter um ou outro aí no meio que são ruins, mas dá para confiar pelo menos, não vão morrer do dia para a noite, entende? Então, tem uma gama de projetos aí, por exemplo, vamos lá, vamos ver como que está a Waybix aqui, nem sei se tem, quer ver, tem, Waybix, sapinho, vamos lá, ela está ranqueada, o problema é a liquidez também desses projetos, ela está ranqueada no ranking 2340, hoje ela vale isso aqui de centavos, né, 0,004 centavos, teve uma alta hoje de 5%, né, no par Bitcoin ela teve uma alta de 8%, no par Ethereum ela teve uma alta de 11%, aqui está o gráfico, né, então, ou seja, é, deixa eu ver se eu consigo colocar o gráfico, será que tem um gráfico em escala log aqui, só em... É opção trade view aí. Ah, porra, tem? Cegão. É, mas acho que não tem ela no trend view. Ah, é. Acho que não vai ter no trend view, não tem nenhum. Enfim. É, pô, agora... Eu caguei tudo que não é azar. Aqui, ó, está em escala aritmética, mas não tem problema. É, aqui, ó, então ela do nada estava valendo 0,004, daí agora está não sei o que, não sei o que, entendeu? Tipo, é um projeto que tem bastante oscilação e tudo mais, não está numa linear crescente tão confiável assim, né. Aqui é o que eu quero que vocês se atentem, na liquidez do projeto, onde ela está listada, né, no mercado do Bitcoin, que eu não indico essa corretora, galera, é uma corretora que vai deixar vocês na mão, tá. Ela é uma das maiores do Brasil, mas vai deixar na mão. CoinBain, não conheço essas outras corretoras. No mercado do Bitcoin é confiável, pelo menos é confiável. O que vocês se atentarem é no volume. Então, por exemplo, é um projeto brasileiro. Ok, então, logicamente, onde vai mais ter volume é numa corretora brasileira, no mercado do Bitcoin. Só que olha o volume, é 12 mil reais. Dólares. É, perdão, dólares. É 12 mil dólares. É dólares, sim. 12 mil dólares. É bastante? 60 mil. 60 mil. Então, se você precisa, se todo mundo quiser liquidar ela agora, você acha que vai ter dinheiro pra todo mundo? Então, ela vai despencar muito, entende? Então, é, o volume é muito pequeno, muito pequeno. Então, se eu quero colocar 100, 200 reais pra fazer virar 400 e tirar, beleza, eu vou ter liquidez pra isso. Agora, se eu quiser colocar mil reais pra tirar 10 mil, eu não vou ter liquidez. Com certeza eu não vou ter liquidez. Porque ela vai ter gente suficiente vendendo, né. Ou vai ter gente suficiente vendendo, só que com preços... Perdão, comprando, né. Com preços muito pequenos. Então, tem que cuidar com a liquidez. Por exemplo, vamos pegar a liquidez do... Do Bitcoin, por exemplo. Pô, a liquidez do Bitcoin aqui é de... Um trilhão. Não, aqui é o market cap. Cadê a liquidez? Ali o volume. É, volume. Do lado da liquidez. Pô, do market cap. Sim, perdão, é... Eu só... Chega umas horas da noite que eu não... Então, é 55 bilhões. 55 bilhões. Então, com certeza vai ter liquidez, né. Tem algumas perguntas aqui, mas... Você pode responder bem rapidinho, se quiser. Cara, não. Não tem tempo, né. Esquenta. Pode ir. Não, tudo bem, então. Qual tipo de análise você usa para compor sua carteira? Só análise técnica. Legal demais. Só utilizo análise técnica. Eu não utilizo análise fundamentalista, porque eu não gosto de me emocionar e entrar em moedas hypadas. Tipo, ah, todo mundo tá falando de tal moeda. Então, ah, eu vou lá analisar o gráfico. Ah, perdi a entrada já. Já tá muito estourada. Não vou me arriscar. Então, eu sou uma pessoa que eu sou bem conservador em entradas. De vez em quando, de vez em quando, eu compro uma moedinha que tá no hype. Né, só pra... Ah, vamos ver. Eu olhei o gráfico, pô. O gráfico tá mostrando que já tá estourada. Já. Mas foda-se. Sabe? Vamos. Lógico. Todo mundo dá as suas, né. Dá, é. Mas o padrão mesmo é... Eu sou mais seguro em análise técnica, tá. Legal. Carteira Electrum atende apenas Bitcoin e outras moedas como Ethereum e Chain. Confiável deixar na corretora? É... Eu acho confiável. Se for a corretora confiável, tipo a Binance, tranquilo. Eu deixo lá 40% do meu capital, então eu confio, né. Dá sim pra deixar nas corretoras. Essas que eu falei aí, Brasil Bitcoin, Bitcoin, Binance, todas eu confio muito, tá. Então, eu conheço as pessoas que trabalham e tudo mais. Então, são confiáveis. E sim, dá pra vocês deixarem as altcoins lá. A Electrum, ela é pra Bitcoin somente. Carteira pra outras moedas, outras altcoins, tem a Trust Wallet, que é pra celular. É muito boa. Ou a Exodus pro computador. Também é muito boa. É coisa de colocar um Google ali no YouTube que aprende rapidão a instalar essas carteiras. É todos iguais. Todos iguais a Electrum ali. Tudo igual. Não muda nada. Você sabe mexer em uma vez que você mexe em todas. Legal. E Murilo perguntou aqui, qualquer um pode garimpar o Bitcoin. É, fazer mineração... Vai sofrer um pouco. Qualquer um pode, né. Basta você ter uma picareta, uma enxada e tem um disponível. Não, tô brincando. Então, pra minerar Bitcoin, no passado era muito fácil. Porque no passado, com qualquer computador, eu fazia mineração de Bitcoin. Qualquer... Não precisava nem ter placa de vídeo, nem nada disso. Eu fazia mineração de Bitcoin, sei lá. Eu comecei... Cara, eu fiz mineração de Bitcoin, minerei, tipo, em 2016. Eu conheci Bitcoin em 2013, mas nem sonhava em mineração, nem entendia nada de programação. E nessa época, pra comprar Bitcoin já era um trâmite. Eu não conseguia comprar em 2013 por falta de ter onde comprar. Porque era muito difícil mesmo de comprar. Então, quem fala que comprou Bitcoin no Brasil antes de 2013, essa pessoa provavelmente está mentindo. Ou ela é muito foda, porque, tipo, ela teria que conhecer uma pessoa lá na China, mandar dinheiro pra essa pessoa e essa pessoa mandar o Bitcoin pra ela. Era bem complicado. As primeiras corretoras foram em 2013, final de 2013. E... Cara, tô perdido. Ah, mineração. É... Pra minerar Bitcoin, naquela época, era muito fácil. Qualquer computador minerava e tudo mais. Chegou uma época que a mineração tá tão concorrida, que agora você poderia minerar apenas com computadores fortes. Placa de vídeo forte, né? Aquelas placas de vídeo caras e tudo mais. Só que agora, Bitcoin não tem mais como minerar com essas... Nem placa de vídeos. Você pode ter uma placa de vídeo, um computador e ir de 50 mil reais na tua casa. Não vai conseguir minerar Bitcoin com ele. Por quê? Porque a demanda, né? O poder computacional é muito grande. Então, hoje em dia, tem máquinas específicas pra minerar Bitcoin e essas máquinas são caríssimas. Caríssimas. É tipo coisa de 20 mil reais pra cima uma máquina dessa. E gasta muita energia. O que não compensa no Brasil. Porque a nossa energia no Brasil é muito cara. No Paraguai, compensa. Então, se alguém mora no Paraguai, eu conheço alguém que mora no Paraguai. Se você comprar uma máquina de minerar Bitcoin e colocar no Paraguai, você vai ter lucro com certeza. Porque lá a energia é barata. Então, compensa. Porém, a gente aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente pode minerar outras moedas que não são o Bitcoin. Aí sim consigo minerar com uma placa de vídeo tradicional que é de computador. No caso, se você quiser colocar aí, pode entrar no site NiceHash e colocar a sua placa de vídeo e minerar aí. Com os preços que estão agora esticados, tá valendo a pena. Ou, pensando pro hold, vale a pena você colocar uma mineração. Então, mas tem que cuidar, né? Porque tem manutenção da placa de vídeo e tudo mais. Ela vai superaquecer. Tem tudo isso, né? Ela vai deixar a sua placa de vídeo trabalhando no 100%. A mineração é... Quanto mais força computacional tiver, quanto mais o seu computador forçar, mais vai ser os seus resultados na mineração. E mineração não é mais nada menos do que você deixar o seu computador validando transações. Você tá validando transações e ganhando a recompensa da rede. Por isso. E gastando energia elétrica. É show de bola. Já anotei várias coisas aqui. Vários nomes. Os stakes, os stakes é mineração também, tá? Aqueles stakes que a gente tinha visto lá. Então, se eu tenho uma moeda e deixo ela no stake, eu tô deixando as minhas moedas pra mineração. É um serviço diferente, tá? Não é a mineração com força computacional. É uma mineração baseada em votos. Então, basicamente você ganha a recompensa das transações também, naquele stake. Da onde que sai o dinheiro daquele stake? É das transações. Por isso que tem um retorno bom, né? Isso. Porque é o dividendo. É o dividendo. Há algum tempo, notícia de que uma boa parte dos bitcoins estava perdido. De fato, é impossível resgatar essas moedas? Isso contribui pra uma valorização do bitcoin? Contribui muito com a valorização do bitcoin. Estima-se que 60% do total do bitcoin emitidos até hoje estão perdidos e nunca mais vão ser recuperados. 60? Estima-se que 60% nunca mais vão ser recuperados. Dos que estão agora. E pra frente, com certeza, vão ser perdidos muito mais, né? Antigamente era muito comum o cara perder bitcoin. Tem um cara que tá na Nova Zelândia. Tem quantos que ainda falta pra finalizar a mineração? Menos de 10%. Menos de 10%? É, 21 milhões de unidades, mas estamos quase em 19 já. 21 milhões. É, eu vim estar nessa notícia. Isso. E aí, umas 17 e 16 estavam perdidas, né? É, é bastante mesmo. O que estima-se que tá perdido agora é umas... Eu não lembro agora bem certo, cara. Mas é... Quantos? É umas 7... Mais de 7 milhões de bitcoins que estão perdidos. A gente tem quase 19, é 18,6 que tem agora. E vai até 21. Então, tá quase acabando a mineração. E tem muitos bitcoins perdidos. Então, quanto mais as pessoas perderem bitcoin, mais valorizar. Escasso, né? Bora comprar logo. É, tem um cara na Nova Zelândia que ele perdeu 2 mil bitcoins. Por causa que ele não tinha as senhas. E jogou o computador dele no lixo. Ele tá escavando o lixão. Ele tá gastando uma grana pra escavar o lixão. Pra tentar achar o computador dele pra recuperar o HD. O... O 50 Cent, o rapper 50 Cent, ele foi à falência. Acho que foi em 2014. E... Só que em 2013 ele tinha vendido um show e o metade do cara pagou em bitcoin. E daí ele foi à falência e isso aqui. E daí ele descobriu. Ele lembrou, né? Que tinha esses bitcoins e foi ver os bitcoins dele tinham valorizado milhões. Então, ele se reergueu graças ao bitcoin. Essa notícia vocês conseguem achar no Google aí bem fácil. Então, o 50 Cent foi à falência e se reergueu por causa de bitcoin. E tem muitos casos assim. Muitos casos das pessoas que eram pobres e ficaram ricas. Ou que eram ricas e ficaram pobres e ficaram ricas de volta com bitcoin. E pessoas que perderam bitcoin, famosos. Então, outra coisa muito legal de falar é que grandes instituições... Perdão. Grandes instituições estão comprando bitcoin. É as maiores do mundo. A maior gestora do mundo é a BlackRock. Então, é a maior gestora do mundo. Ações e tudo mais... Ela está comprando muito bitcoin. A MicroStrategy, que é uma das maiores empresas no setor deles lá também, de tecnologia, está comprando muito bitcoin. O Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo. Acho que é o primeiro ou o segundo, está na briga ali, dos mais ricos do mundo. Está comprando bitcoin. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tanto com a Tesla quanto com a SpaceX. Está entrando agora, vou falar dentro de mão para vocês, a Apple. Apple está comprando bitcoin. Google está comprando bitcoin. Microsoft está comprando bitcoin. PayPal vai se tornar uma corretora de bitcoin. Amazon aceita bitcoin. Aqui no Brasil, a gente pode pagar bitcoin. Na Steam, pode comprar na Microsoft. Na Dell, você pode comprar um computador da Dell utilizando bitcoin. Você pode ir no Starbucks e pagar em bitcoin. Qualquer maquininha da Cielo, hoje em dia, aceita bitcoin. Lá tem um programinha dentro próprio para aceitar bitcoin. Então, a adoção é nítida, sabe? É nítida mesmo. Uma coisa bacana, Miami trocou as reservas de ouro por reservas em bitcoin. Então, uma cidade. Primeira cidade a fazer isso. Então, as pessoas estão vendo em bitcoin um grande potencial de reserva de valor. Então, hoje em dia, bitcoin é muito mais utilizado para reserva de valor. Então, essas empresas, as grandes empresas estão comprando porque o seu caixa de reserva é em bitcoin. Eu li ontem na Bloomberg que o ouro está deixando de ser um hedge para as bolsas. Está perdendo a correlação. Está perdendo para o bitcoin. O bitcoin é o ouro digital. O bitcoin foi feito com base nos fundamentos do ouro. Então, é o digital vencendo o analógico, mais uma vez. Costumo falar que o que o e-mail fez com as cartas, né? O e-mail acabou com as cartas. Não existe mais como mandar uma carta. Ela mandou um e-mail, né? Ou WhatsApp, sei lá. Então, o que a internet fez com a informação, o bitcoin vai fazer com o dinheiro. Alguma dúvida aí, galera? João, eu vou pedir para você dizer um pouco sobre o seu grupo ou algum seu produto que você venda ou então algum curso e tudo mais, né? Não sei se anunciar aí que a gente faz essas coisas também. Cara, obrigado pelo espaço. Primeiramente, eu tenho um grupo gratuito. Eu não sei se tem vagas, mas eu vou ver e vou mandar para o Calil mandar para vocês o grupo. E vou liberar algumas vagas lá para vocês também. É um grupo gratuito, não cobro nada. Que eu mando resumos de análises, eu tiro dúvidas. Lá dentro do grupo a gente tem suporte do Biscoint, a gente tem suporte da Brasil Bitcoin. Então, ninguém passa perrengue lá. A gente tem várias pessoas que prestam suportes ali, uma para a outra ajudam. Ah, estou com um erro aqui, não sei fazer tal coisa. Então, é um grupo de suporte mesmo. Lá ninguém fica especulando, tipo, ah, galera, fique comprando essa moeda, vendendo essa moeda. Comprem isso aqui. Invistam nessa empresa que paga 3% por mês. Não existe propaganda. Não existe... É um grupo bem focado em criptomoedas mesmo. É bem legal. Eu consigo manter uma ordem. Porque é poucas pessoas também. Eu vou criar um grupo no Telegram. Até estava falando isso com o Leco hoje. Também para mandar informações e tudo mais para a galera. Então, vocês podem ficar sabendo de todas as novidades no meu Instagram, que é arrobajocubas. Então, convido vocês a seguir lá. Respondo perguntas, dúvidas de vocês. Faço postagem com as principais notícias. Falo bastante sobre o universo cripto. É um canal de conhecimento do universo cripto. Cara, eu não gosto de fazer propaganda de nada que eu venda. Eu tenho meu curso lá, onde eu passo indicações de compras. Recomendações de compras. Compra agora, venda agora. Realmente, eu tenho um grupo de recomendação. É um grupo de suporte. Temos o advogado para jurídico tributário, que ajuda nessa questão a galera. Aulas ao vivo. Também e-books com informativos. No meu... Mas a intenção... Segui lá no Instagram. Valeu, Lucas. Obrigado. A ideia é que eu não quero vender nada. Eu quero que o cara siga eu lá, consuma meu conteúdo gratuito. No link da minha bio, tem tanto vídeo ensinando mexer na Electrum. Tudo. Tudo da Electrum. Um vídeo 100% completo sobre a Electrum, na carteira de Bitcoin. E tem vários e-books lá. Vários PDFs gratuitos também, para vocês baixarem e saberem tudo sobre Bitcoin. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Então, lá tem tudo gratuito. Não precisa pagar nada. O grupo é mais para quem quer se especializar, quem quer fazer operações e tudo mais. Eu ensino análise técnica também. A minha análise técnica, que eu aprendi na Enfoque. Eu ensino dentro do meu curso. Mas eu não quero vender nada. Eu acredito que o cara que vai consumir o conteúdo é aquela pessoa que vai se mergulhar no universo escrito mesmo. Acredito que o meu conteúdo gratuito já... 99% das coisas já satisfaz a necessidade de todo mundo. Cara, eu agradeço imensamente o convite. Desculpa qualquer coisa. A gente que agradece. Eu sou meio nervoso para explicar as coisas. Desculpa, a gente aprendeu agora. Isso eu tenho para mim. Eu preciso melhorar muito a minha didática ainda. É até um jeito de treinar, ensinando assim. Então, eu agradeço demais, de verdade. Eu fico à disposição de todo mundo aqui que está aqui. De outras pessoas também no grupo de vocês, lá que vocês têm. Do mercado tradicional. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida sobre cripto, você pode me questionar. Pode vir direto no meu Instagram, no WhatsApp. Pode pedir para o Calil aí. Numa boa, cara. Estou aqui para agregar, tá? Estou aqui para ajudar mesmo. Eu gosto de fazer isso. É um universo que eu sou apaixonado. Eu não... É realmente eu invisto porque eu acredito na tecnologia. O lucro é muito bom. Mas eu acredito que Bitcoin é a maior revolução aí. É a maior invenção desde a internet. Então, é algo que eu penso muito para frente, né? Não apenas como um investimento. Lógico. Mas é o melhor investimento, na minha visão. Legal. Galera, quem puder tirar uma foto aí da tela, compartilha lá. Marca João lá. Agradece a aula para a gente divulgar também. Eu gosto que... Eu gosto sempre de falar para as pessoas divulgarem o que elas estão fazendo. Vendendo, né? Que não gostam de vender. Sim. Porque as pessoas de má índole estão vendendo sem parar. É verdade, cara. E as pessoas boas não estão vendendo. Estão ensinando só. É verdade. E querendo ou não, a galera que tem muita má intenção está ganhando muita visibilidade por causa disso. E as pessoas de boa intenção não. Então, eu já coloquei aqui para você divulgar o seu serviço porque a gente gostou da apresentação e sempre a gente vai acompanhar, né? Sempre tem um retorno muito bom. Também quando a pessoa gosta do que ensina. Então, um curso basicamente é um retorno que nem... É um valor que nem significa nada. Então, por isso que eu gosto que pessoas boas se divulguem. Cara, então, muito obrigado, né? Eu vou deixar aqui na tela o... Se alguém quiser tirar uma foto aí. Fica uma telinha bonita aí. Realmente, cara, infelizmente tem muitas pirâmides financeiras nascendo e utilizando o nome das criptomoedas para roubar dinheiro. Então, galera, não confio em empresa nenhuma. Não existe rendimento garantido com criptomoedas. É algo variável. Não tem como prometer rendimentos. Não existe. Ah, mas a empresa está pagando. Vai chegar uma hora que vai quebrar. Eu mesmo já briguei com diversos piramideiros aí e por aí. Brigo mesmo e vou de atrás e denuncio. Existem pessoas vendendo curso que... Cara, o cara vai vender um curso para ensinar o que eu ensinei para vocês hoje aqui. Tudo que eu... Essa aula vai ficar salva, né? Nem a aula. É uma conversa amigável, né? Se você bater papo, vai ficar salvo para vocês verem quantas vezes vocês quiserem depois. Eu vou passar para o Yuri. Como é que é seu arroba mesmo, João? É Jô... Jô... Jô Cubas. Ah, que já achei. É, então tem pessoas de maior índole vendendo cursos só para ensinar a comprar e vender Bitcoin ali. Não, não. Se aproveitando mesmo da inocência dos outros, que é uma coisa nova, né? Então tem que cuidar muito com isso mesmo, cara. Mesmo. Cursos caros aí. Tem cursos aí de dois mil reais para ensinar coisa tipo nada a ver. Tem que cuidar. Exatamente. Prometendo aí maravilhas. E não existem maravilhas. O céu não é de brigadeiro. Não existe dinheiro fácil. O dinheiro fácil é aquele dinheiro que você trabalha. Com o teu trabalho você investe. E o investimento é para aumentar patrimônio a longo prazo, tá? Você gosta de fazer uma operação, trade e tudo mais, bacana, faça, mas tem isso como um hobby, né? Porque quando você agregar isso como um hobby, quando você fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que é prazerosa, isso vai te dando um dinheiro e você vai melhorando. Um dia você vai ter um capital suficiente para viver disso. Mas foca no que importa, né? Foca no que importa. Se capacitar profissionalmente, melhorar sua renda, investir, gerar patrimônio, né? Aumentar o patrimônio, né? Sempre investir no longo prazo, tudo mais, tudo certinho. Não existe atalho. Eu acho que o maior atalho é seguir o caminho certinho. Com certeza. João, muito obrigado. A gente que agradece, porque eu aprendi agora cripto, eu já fiquei interessado porque eu percebi quando você falou dos projetos, né? Das criptos, eu não sabia que elas faziam projetos que eram pra resolver coisas no mundo, né? Então, eu tive uma piscada aqui no cérebro que parece com o momento que surgiu a internet, né? Muita gente criou serviços pra mudar o mundo e a maioria criou serviços que não aconteceriam nada, então... Cara, eu ia mudar... A gente pode estar vivendo uma nova internet. Cara, acho que eu até vou mostrar... Posso mostrar um vídeo antes de finalizar? Pode, com certeza. Na verdade, eu queria mostrar dois vídeos, eu posso? Pode, sim. Tá, cara, é... Não ligue pros meus vídeos recomendados aqui, que pelo amor de Deus, né? Tem que ter um Tibia 1 aqui. Eu vou colocar aqui... Ah, tá meio jogado, rapaz. É... Aqui, esse vídeo aqui... Deixa eu colocar a tradução. É só pra mostrar pra vocês o que a gente tá vivendo agora com o Bitcoin. A internet já passou por isso. É um dado... Eu já vi esse vídeo. Show de bola. É show de bola. Um dado bem importante é que é o seguinte... É... A gente tá agora na adoção de Bitcoin, o que a internet tava vivendo lá nos anos 90. Então, a mesma quantidade de pessoas que utilizavam a internet nos anos 90, estão utilizando criptomoedas agora. E a linha é muito grande. Então, tipo, em década de 90, ninguém utilizava a internet. Eram pouquíssimas pessoas. No Brasil, acho que nem tinha internet direito. Tipo, os primeiros computadores chegaram no Brasil ali no final da década de 90. Do meio pra frente. Então, pra vocês verem que é algo extremamente novo e promissor. É... Eu quero colocar uma legenda aqui. Porra, não lembro como que... Aqui, traduziu. É só pra vocês verem o vídeo. Eu vou mostrar dois videozinhos só pra você chegar numa conclusão. Tá? Na mesma conclusão que eu cheguei. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês tão ouvindo o áudio? Não tão, né? Não tão escutando o áudio. É, o áudio não dá pra escutar, né? Do vídeo. É, aqui tá parado, na verdade. Ah, deixa eu colocar... Não tá escutando, né? Não, parece que não. Não, né? Tá. Eu preciso lembrar como que faz pra colocar o áudio aqui. Alguém sabe, galera? Eu mesmo não sei. Talvez não seja aqui. Talvez seja aqui. Putz, se alguém souber aí, galera. De nada, Joyce. Tô aqui sempre pra agregar. Cara, eu não lembro como que faz pra compartilhar o áudio. Eu também não. Também não lembro como que faz, cara. Tem uma maneira, mas não... Eu acho que do lado do microfone tem uma setinha. Aqui. E daí? Onde vai, será? Seleciona o outro falando. É o mesmo do que o sistema, será? Acho que tu vai no ali que tá escrito. Então tá em inglês ou português? Tem português, mas pode falar em inglês também, não tem problema. É, ali é a segunda de baixo pra cima. Fala com o áudio do computador ali. Sair áudio do computador. É, tenta aí. É, livre computer audio. Não, não tá saindo. Estranho. Entra aí. E aí Acho que tu vai ali, ó Clica em Audio Settings Gente, não tá te ouvindo, João Tá mudo aqui também E o Yuri também tá mudo Desculpa aí João, você tá Tá mudo Cara, eu tava Eu tava multado, né? João Vai na parte de Compartilhamento de tela Compartilhamento de tela Compartilhar o som do computador Aí Perfeito Então agora eu não preciso explicar mais Eu tava explicando já que era o vídeo aqui Agora tá certo, né? É O que é isso exatamente? Não, ainda não tá com o áudio não Não tá? Aqui tá Aí tá com o áudio? Aqui no meu tá O áudio do ouvido É porque você ouviu muitas vezes, cara E aí já tá na sua mente Já tá na mente Aqui tá, aqui não E galera, me deixa Então eu vou explicar o que é o vídeo Que é mais fácil, né? Depois você manda o link aí no chat Isso, eu mando o link Gente Vou mandar o link no chat aqui Eu vou mandar o link dos dois vídeos no chat É, deixa eu só descobrir O que que faz aqui Ah, o chat aqui Beleza Esse é o link do primeiro E o outro é esse aqui Tá, deixa eu explicar esse vídeo primeiro Esse vídeo é as pessoas ridicularizando a internet Lá nos anos 90 Onde o Bill Gates estava explicando, né? Que a internet iria revolucionar e tudo mais O meio de conversar De conhecer pessoas E a galera falando Não, isso não vai funcionar Porque já existe televisão Já existe o rádio Então é a mesma coisa Então eles estavam ridicularizando Tiraram o sarro do Bill Gates, né? Deram risada dele lá em rede nacional e tudo mais E a internet virou o que virou hoje Que a gente não consegue ver um mundo sem internet Então eu trago essa comparação para o Bitcoin Do mesmo jeito que ridicularizam o Bitcoin Duvidam da capacidade e tudo mais O Bitcoin no futuro com certeza vai se provar E já vem se provando, né? Que veio para agregar e resolve uma coisa que Nunca ninguém conseguiu resolver Que é o problema monetário, né? Tirar o poder monetário do Estado A má ingerência da moeda E outras criptomoedas, né? A blockchain resolvendo o problema de informação Decentralização Aquilo de transferir algo digital Sem ser uma cópia Então é realmente uma revolução Outro vídeo que eu queria mostrar Isso aqui Deixa eu ver Eu tenho salvo aqui Aqui, ó É, tem um áudio com Tem um vídeo que já tem legenda própria Deixa eu achar Pode ser que eu coloco o vídeo mesmo Aqui o Milton Fiedman É um dos maiores economistas do mundo Um dos maiores nomes da economia Ele é Ele foi professor do Nosso atual ministro da economia O Paulo Guedes Tá? O Milton Fiedman Então Isso foi em 1999 Onde ele falou do Bitcoin Antes do Bitcoin existir Então ele já falou Que precisaria existir um Bitcoin Um sistema como o Bitcoin no mundo Antes mesmo De cogitar a possibilidade Do Bitcoin existir Porque o Bitcoin existiu Só 10 anos depois, né? Deixa eu pôr aqui Uma legenda Não tá compartilhada, não Não? Não Ah, é só um bosta mesmo Esqueça das paradas Agora tá, né? Então eu acho que a internet Vai ser uma das maiores forças For reducing the role of government The one thing that's missing But that will soon be developed Is a reliable e-cash A method whereby On the internet You can transfer funds From A to B Without A knowing B Or B knowing N The way in which I can take a $20 bill And hand it over to you Then there's no record Of where it came from And you may get that Without knowing who I am That kind of thing Will develop on the internet And that will make it even easier For people to use the internet Of course it has its negative side It means that The gangsters The people who are engaged In their legal transactions Will also Have a easier way To carry on their business Então ele já falou que Possivelmente Iria ter que existir Uma moeda como Bitcoin Para resolver os problemas Do mundo e tudo mais Então é basicamente Esses dois vídeos Que eu queria mostrar para vocês Eu também vou mandar no chat Isso daqui Que relata Pessoas importantes Bill Gates Falando da internet Mais ou menos Que a internet Era ridicularizada no passado Igual o Bitcoin foi E hoje em dia Já não está sendo muito Porque já tem uma adoção bacana E Milton Friedman Um dos maiores economistas Do mundo Que não era libertário Era mais ou menos libertário Mas não era tão libertário assim Já falando que Iria ter que existir Uma moeda Decentralizada Uma moeda Sem o Estado Por a mão Uma moeda digital Que fosse privativa Desse privacidade Para o usuário Porque ele já sabia Que o Estado Cuidando de uma moeda Num monopólio Num sistema monetário É ruim Para o dinheiro é ruim Porque o Estado Não sabe administrar dinheiro Nunca soube E nunca vai saber Cara Acho que basicamente é isso Legal Aulão Aulão Viu Vou postar no Insta Para provar Que hoje foi um aulão Sabe por quê? Porque chegou aqui No nosso grupo Colocaram aqui Me convenceu Porra de investir em outra coisa Eu vou investir em cripto Quem que colocou isso aí? Vinícius Bacana Eu estava em dúvida Entre investir em ações Essas coisas aí Mas já estou bem empilhado Para o lado da cripto Me convenceu Eu acho que cripto é promissor Para quem é jovem Que pode arriscar Que tem tempo de correr atrás Eu acredito que é muito válido Você colocar uma boa porcentagem Da sua carteira em cripto Eu indicaria no mínimo No mínimo 20% Da sua carteira Hoje teria que ser em bitcoin Propriamente em bitcoin Não precisa nem ser outras Outras você vai estudar E tal Você investe se quiser Mas eu acho que hoje em dia Na carteira do investidor O mínimo De bitcoin Que teria que ter É 20% Mínimo Legal Legal Fazer alguma coisa aí Galera Se tiverem dúvidas Podem tirar agora Podem tirar depois Podem tirar o que vocês quiserem Tá Então é isso galera João muito obrigado Obrigado a você Eu que agradeço Uma boa noite A gente continua se falando Vamos entrar nesse grupo aí Vamos me seguir no insta Muito obrigado Pode ir Tacar o pau lá nos stories Beleza cara Pode deixar comigo tá Muito obrigado galera Eu sempre aprendo Ensinando eu aprendo coisas novas também Eu relembro De coisas que eu não lembrava E só confirma mais ainda O que eu gosto E realmente é isso Não tem como voltar atrás É uma revolução Que não tem como voltar atrás Que é daqui pra frente Então invista em criptomoedas Compre em criptomoedas E vou pedir um favor Daqui 8 anos Se você investir em criptomoedas Hoje Daqui 8 anos Quando vocês tiverem Quadraplicado O patrimônio de vocês Em criptomoedas Vocês vão comigo Vão até mim No Instagram Pedem meu endereço Pra me mandar um whisky Beleza? Eu vou comprar um whisky Eu quero um Pode ser um Red Bull Jack Daniels O que vocês quiserem Mas toma Beleza Beleza galera Desculpa a brincadeira E agradeço a todo mundo A paciência de vocês Estarem aí Escutando Uma pessoa aleatória Falando Pode ser muitas verdades Ou muitas balelas A gente não sabe Mas é isso aí Fico à disposição de vocês Uma boa noite pra todo mundo Um ótimo final de semana E é isso Obrigado também Valeu Abraço Muito obrigado Nós Obrigado também Obrigado também Vamos lá.